Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos, abundantemente, poderosamente. Eu tenho orado para que Deus prospere a sua vida, os seus caminhos, os seus empreendimentos, sua loja, o seu comércio, sua atividade comercial, para que Deus abra portas e Ele há de abrir. Porque os recursos que movem essa obra, que mantém esse programa na televisão, só podem vir de você, através de Deus te dando, te abençoando, abrindo portas e tocando o seu coração. Nessa fase difícil, nesse momento difícil da obra de Deus, do país e do mundo, nós estamos convocando você, convocando uma multidão, convocando milhares de pessoas que possam fazer parte desta obra e investindo nela, adquirindo o carnezinho e honrando todo mês, diretamente, uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, Caixa Econômica Federal e Bradesco, aí no rodapé do seu vídeo, fielmente, com uma oferta simbólica de R$ 70,00. Você vai ligar na central, você vai adquirir o seu carnezinho e você vai honrar todo mês, ou passar em uma de nossas igrejas, Mundial do Poder de Deus, em qualquer cidade do país, e fazer a sua aquisição. Mas, nesses dias, nesses próximos 15 dias, presta atenção, Brasil, empresários que gostam dessa obra, comerciantes, e mesmo você que não é empresário, não é comerciante, gosta da obra e vai fazer esse esforço grande. Nos próximos 15 dias, nós estamos convocando uma multidão, na verdade, 4 mil pessoas, 4 mil pessoas, que venham fazer o investimento exclusivamente para o programa de televisão. Atenção, 4 mil pessoas que vão fazer o investimento exclusivamente pelo programa de televisão. É urgente. Nós precisamos, com urgência, de saudar um compromisso relativo à televisão. E nós precisamos de 4 mil pessoas nos próximos 15 dias, fazendo um investimento de mil reais. Um investimento de mil reais. Um salário mínimo. Uma doação na obra do Senhor. É claro que um ou outro vai criticar. Mas esses que vão criticar, eles não criticam quando uma religião, um país rico da Europa, recebe uma doação, só uma doadora, de 100 milhões de euros. Aí eles aplaudem. Assim é o mundo. Aí eu pergunto, que benefício? Que benefício? Aqueles ali já trouxeram ao povo, às pessoas. E num país rico, uma cidade milionária, classe média alta, onde, simplesmente, por causa de aparências, de status, e da religião, que se coloca como a religião oficial, aí o mundo, a sociedade, aplaude. Quando é a obra de Deus que tira o sujeito das drogas, da sarjeta, da humilhação, do crime, da criminalidade, da prostituição, quando é a obra de Deus verdadeira, que tira o sujeito da prostração, da imundícia, que cura canceroso, leproso, aidético, tuberculoso, que restaura crianças leprosas, como você vê aí nas imagens, na ilustração, pessoas que estavam para perder o pé, para perder um braço, pessoas que estavam com os dias contados já, estavam entubadas lá com os dias contados, pessoas que estavam no fundo do poço, no limite, morrendo. aí quando esta obra pede socorro, pede ajuda, e convoca a população, aí há os críticos. Mas que critique, quem quiser criticar, eu estou convocando homens e mulheres de Deus, que nos próximos 15 dias, vão investir mil reais, um salário mínimo, são quatro mil pessoas, essas quatro mil vão pagar, um saldo da televisão, equivalente a um mês, de quatro mil pessoas, nós investimos mais de dez milhões por mês, em televisão, isso com funcionários, transmissões ao vivo, se locomovendo para tudo que é canto, as equipes, com satélite, com tudo, nós investimos mais de dez milhões por mês, só que eu estou chamando quatro mil homens e mulheres de Deus, empresários, comerciantes, não é para doar cem milhões de euros, igual fizeram lá, e depois uma pessoa, uma brasileira também, fez dez milhões de euros de doação, é deles, eles fazem o que querem, o que nós não podemos aceitar, é que venham criticar a gente, que dá um duro danado, dá um duro danado, para resgatar, para tirar pessoas do fundo do poço, sem apoio de governo nenhum, nem federal, nem estadual, nem municipal, e nem de estatais, nem de empresa privada, nada, somente o povo de Deus, investindo, então você vai ligar agora, no 0 operadora 11, 3577, 3800, 0 operadora 11, 3488, 3050, e eu vou enviar para você, uma bíblia, autografada, nós vamos enviar para você, uma bíblia, para essas quatro mil pessoas, serão quatro mil bíblias, separadas, eu quero que você esteja conosco, e você, aliás, é personalizada, uma bíblia personalizada, com imagens, no caso, com fotografias, de eventos, de concentrações, de milagres, desse ministério, então liga agora, no 0 operadora 11, 3577, 3800, 3488, 3050, você não vai estar comprando nada, você vai estar fazendo uma doação, independente de qualquer coisa, você não está comprando, absolutamente nada, você vai estar investindo, semeando, e Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai abrir portas, na sua vida, se Ele me ouve, se Ele faz cumprir, as palavras, que eu tenho profetizado, e você acompanha isso, eu faço desafios ao vivo, ao vivo, e você vê o poder de Deus, como aconteceu em Minas Gerais, como aconteceu em São Paulo, e outros estados, tá, e eu quero você participando agora, quatro mil, você vai ser uma das quatro mil pessoas, que vão investir mil reais, nos próximos 15 dias, nos próximos 15 dias, diretamente, em uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, disponíveis aí, no seu vídeo, no rodapé do seu vídeo, anota direitinho, e faça a transferência, ou depósito, né, melhor a transferência bancária, ou depósito, pessoalmente, tá bom, você vai, com certeza, ver as portas se abrirem na sua vida, relativo a isso, nós tivemos um exemplo extraordinário no passado, em 1ª Crônicas, capítulo 29, acompanha conosco, 1ª Crônicas, capítulo 29, diz assim, as ofertas de Davi, e dos príncipes, disse mais o rei Davi, a toda congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus, eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e assim continuam, pedras de ônix, e no versículo 3, ele diz assim, e ainda porque ama a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, então a história de Davi, que é extraordinária, o rei mais querido, que a terra já viu, Israel ama a história de Davi, e Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, Davi saiu de trás das malhadas, era um jovem, pobre que cuidava das ovelhinhas do seu pai, se tornou um dos homens mais ricos da história da humanidade, e o filho dele, o Salomão, o herdeiro de Davi, esse foi o mais rico, e herdou a sabedoria do pai, mas Davi, ele conquistou muito, a Bíblia diz que Davi, acho que é primeiro Samuel, Davi lograva bom êxito, em todos os seus empreendimentos, tudo que Davi, ele empreendia, tudo que Davi intentava fazer, ele fazia com sucesso, mas por quê? Porque o coração dele era de Deus, então, ele reúne o povo, a congregação, ele chama as pessoas e fala, o meu filho Salomão é jovem demais, e a obra é muito grande, a obra de Deus, o templo é grande, vai ser construído, a obra é grande, então, Davi doou, o ouro e a prata, particulares da casa dele, ele deu objetos de ouro da casa dele, eu não estou pedindo isso para você, não, claro que não, longe de mim, eu estou chamando você, para ser uma das quatro mil pessoas, você que é um empresário, um logista, um comerciante, ou um vendedor, um profissional liberal, ou você que quer, você que é salariado, tem disponibilidade e quer participar, se é um dos quatro mil, que vão saudar um compromisso urgente da igreja, no valor de quatro milhões de reais, você vai dar, vai ser uma das pessoas que vão doar mil reais, portanto, são quatro mil pessoas com mil reais, nos próximos quinze dias, investindo nessa obra, a fora, os do carnezinho, dos amigos de Deus, é muito importante sua participação, então, Davi, ele fala, no versículo 3, e ainda porque é uma casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tem, eu dou para a casa de meu Deus, agora sabe porque ele fez isso, vamos virar aqui a página, e mostrar aqui no versículo 10, olha que coisa maravilhosa, ainda primeira crônica 29 e 10, diz assim, a oração de Davi, olha só, pelo que Davi louvou ao Senhor, perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste, por chefe sobre todos, riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão, a força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dá força, que coisa maravilhosa, aí você percebe porque que ele doou ouro, prata, particulares, objetos pessoais, e fez aquela oferta generosa para a construção do templo, para a obra de Deus, e não se sentiu um ajudador, como alguém que estivesse socorrendo, como alguém com mérito, não se sentiu grande por estar fazendo isso, o reconhecimento dele, ele diz assim, pelo que Davi, a palavra louvou ao Senhor, perante toda a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, eternidade em eternidade, teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, e aqui no versículo 12, ele diz assim, riqueza e glória vem de ti, quer dizer, a riqueza, que Davi adquiriu, porque ele era rico nessa ocasião, ele tinha consciência de que tinha a vinda de Deus, e a glória que ele alcançou também, porque a riqueza e a glória, ou seja, ninguém pode adquirir nada, ninguém pode conquistar nada, se Deus não der, se Deus não fizer, ah, mas eu trabalhei, é claro que trabalhou, Deus te deu também o trabalho, Deus te deu a saúde para trabalhar, é, tudo vem dele, nós dependemos dele, nós vivemos para ele, e é isso que você precisa entender, o dia que você entender isso, você vai prosperar, você vai conquistar, você vai crescer, você vai vencer obstáculos, extraordinário, você vai conquistar de verdade, é a palavra de Deus, então Davi entendia isso, ele tinha essa consciência, por isso ele prosperou, por isso ele cresceu, por isso ele conquistou, tá, por isso que ele deu ouro e prata particulares, e continuando, no versículo 13 diz assim, agora pois, ó Senhor nosso Deus, graças, te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, ou quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência, é verdade, você vai para onde, e que dia que você vai deixar essa terra, você não sabe, eu também não sei, eu sei para onde eu vou, porque pela fé que eu tenho em Deus, e o temor que eu tenho em Deus, eu vou para o reino de Deus, só não sei o dia, nem a hora, como você também não sabe, se você vive pela fé, se você serve a Deus, você sabe para onde vai, você não sabe, que dia e a hora, mas, se você, verdadeiramente acredita na palavra de Deus, veja o exemplo de Davi, ele disse, quem somos nós, quem sou eu, para que pudéssemos dar, quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, da tuas mãos, tu damos, quer dizer, o que nós estamos dando para o Senhor, foi o Senhor que nos deu, você tem essa consciência, por isso que tem pessoas que não prosperam, tem pessoas que acham que conquistam por mérito próprio, por isso que tem gente que perde tudo, tudo que conquistou, porque começa a achar que venceu pelos próprios recursos, por mérito próprio, e se Deus não botar a mão, tudo se amarra, tudo se fecha, tudo vai por água abaixo, então este é o momento, esta é a hora de você abraçar essa causa, a obra de Deus, tomar posse, dessa grande oportunidade que Deus te dá, são quatro mil pessoas, homens e mulheres de Deus, investindo mil reais nos próximos 15 dias nessa obra, não é a conta de Valdemir, ou de quem quer que seja, da obra de Deus, da obra de Deus, está aí no rodapé do seu vídeo, dá uma ligadinha na central, e deixe o seu nome ali, deixe o seu nome ali, para que possamos interceder, abençoar a sua vida, e você verá a glória de Deus, eu vou fazer uma oração por você, que quer tomar posse também, abraçar essa causa, investir nela, você que quer mudar de vida, de patamar, você que tem dado uma oferta de 70, de 100, sei lá, de 200, e dessa feita, você quer fazer uma oferta diferente, uma oferta grande, então você vai ser uma dessas quatro mil pessoas, que vão investir esses mil reais, você vai ver o poder de Deus na sua vida, se essa obra tem importância na sua vida, se essa obra realmente é importante, eu vou estar investindo muito mais do que isso, que eu também sou ofertante da obra de Deus, patrocinador da obra de Deus, e você que quer, você que precisa vencer uma situação financeira, esse é o momento, de você chamar a atenção de Deus, não pelo valor, mas pelo fato de entender que a obra de Deus é importante, deve continuar com a programação no ar, tá bom? Estamos aguardando a sua ligação, então, você que vai fazer essa doação, dê o seu nome, o lugar de onde você está ligando a cidade, você pode fazer em nome da sua empresa, do seu comércio, da sua loja, do seu empreendimento, e nós estaremos orando no monte por você, essa semana ainda, em nome de Jesus, vamos então falar com Deus, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós entramos em oração, na tua presença santa, e invocamos o teu nome, está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, toca na vida do teu povo, dos seus filhos, toca Senhor e faz milagre, faz mudar a história, faz mudar a sorte, faz com que vidas sejam transformadas, restauradas, tocadas, e o teu poder possa mudar a empresa, o comércio, fazê-lo prosperar, a causa na justiça, dê vitórias ao teu povo, porque a vitória é sua, torna o teu povo grande, porque o engrandecer também é do Senhor, e levanta esses homens e mulheres de Deus, para socorrer a tua obra, para que tenhamos condição, Pai, de continuar, com esse programa, não queremos nunca, perder essa oportunidade, de pregar para milhões de pessoas, não deixa, Pai, essa obra, esse programa sair do ar, toca para o teu povo investir nessa obra, e abençoe essa água, e quem beber receba a vida, abençoe também os do carnezinho, amigos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a todos os dizimistas, para a glória do Senhor, amém, bíblia da água abençoada, nós aguardamos você então, são quatro mil pessoas, nos próximos quinze dias, investindo mil reais, que é um salário mínimo, diretamente em uma das contas, ou transferência bancária, ou pessoalmente, no banco, você depositando, tem que ser na conta da igreja, não é conta de homem nenhum, favorecido tem que ser ali, tá, mais que vencedores, igreja mundial do poder de Deus, e na Caixa Conágua Federal também, temos ali a conta, igreja mundial do poder de Deus, investe, investe, e Deus vai estar investindo, na sua vida, mudando a sua história, abrindo portas, prosperando o seu comércio, os seus caminhos, e é você e Deus, nem dar satisfação a ninguém, é você e Deus, porque você viu esses dias, aquela, aquela catedral, que pegou fogo lá na Europa, e o povo, as pessoas sendo aplaudidas, porque doaram 100 milhões de euros, ou doa 10 milhões de euros, é deles, eles fazem o que querem, o dinheiro deles, só que você faz o que quer com o seu também, e é mínimo, ninguém está mandando você vender casa, doar milhões de euros, negativo de reais, não, você vai fazer a oferta, de um salário mínimo, você vai fazer uma doação, um investimento, vai semear, e Deus vai semear na sua vida, Deus abençoe, a todos, e até lá, em nome de Jesus.